Me trouxe uma ideia de como eu tenho que me organizar melhor, de saber todas as etapas que essa produção implica, a calcular melhor o valor do meu produto, tentar agregar outros valores que até então eu não tinha despertado com tanta tensão em relação, por exemplo, à sustentabilidade, às questões sociais e principalmente me organizar, a deixar as coisas na sua mão, com objetividade, a fim de que a produção ganhe no tempo e na qualidade. Eu acredito que esse selo vai agregar outro diferencial em relação a outros produtos no mercado, da mesma linha de produção que eu faço.